Pare para pensar em quantas coisas boas você possui, mas por justamente não se dar tempo para pensar nessas coisas, talvez ainda não tenha percebido quão importantes elas são. A velha máxima, a grama do vizinho é mais verde, por vezes nos leva ao auto-engano de imaginar que a felicidade mora ao lado, quando na verdade podemos estar de posse de tesouros inestimáveis. Atente para essa pequena história, seja ela mito ou verdade, mostra a real extensão do quão afortunados podemos ser sem nos darmos conta. O dono de um pequeno comércio queria vender o sítio. Pus anúncio no jornal dando as metragens do sítio, a distância da cidade e o valor requerido. Passados alguns dias, ninguém ainda havia manifestado interesse no sítio. O dono do pequeno comércio era amigo do grande poeta Olavo Bilac, e numa de suas conversas com o amigo, pede que ele redija um texto de anúncio para o jornal, já que o poeta conhecia bem o local das inúmeras vezes que o amigo comerciante o convidara para reuniões de amigos e familiares. Olavo Bilac estava de viagem, mas disse que escreveria o anúncio e o amigo mais tarde poderia postar no jornal. Ele escreveu, Vende-se uma encantadora propriedade, onde os pássaros cantam ao amanhecer no extenso arboredo, cortado por cristalinas e mareantes águas de um deslumbrante ribeirão. A casa é banhada pelos raios do sol no alvorecer, que, no entardecer, proporciona uma reconfortante sombra por toda a extensão da varanda, decorada com lindas redes para o descanso e a apreciação de belos pôres do sol, ao som da passarada e da suave brisa da noite que se aproxima. Olavo Bilac dobra o papel, entrega ao amigo e segue para sua viagem. Meses depois, ao retornar, o poeta reencontra o amigo e lhe pergunta se havia conseguido vender o sítio. O comerciante responde, De jeito nenhum! E nem sequer pensei mais nisso. Aliás, nem postei o anúncio no jornal. Quando li o anúncio, pude perceber que maravilha eu tinha nas mãos. Como eu poderia me despazer de um lugar tão maravilhoso, tão deslumbrante? E nem sequer pensei mais nisso. E nem sequer pensei mais nisso. E nem sequer pensei mais nisso. E nem sequer pensei mais nisso.